Poeticamente exausto, verticalmente só, lembro memória de um qualquer verão em nenhuma parte. Percorro o suor dos mortos. Acabo em cada boca que começa. E como os mortos soaram antes da guitarra de barro. Kid, companheiro antiquíssimo, pergunto, o desespero já foi jovem, quem doará seu rosto ao trigo da aurora? Quem, quando a areia crescer nos olhos, resolverá a rosa marítima.